A lanterna ainda continua sendo do Hervalense. A verdade é que até agora a equipe não venceu na divisão especial. Já saiu jogadores, já trocou de técnico e o que o time conquistou até agora foi um ponto de 27 disputados. Até agora foram quatro derrotas nos primeiros quatro jogos. Aí na quinta rodada veio um empate e depois mais quatro derrotas. O Aguas do Hervalense no último final de semana foi o líder Concórdia. A gente sabe que a situação nossa é difícil, até porque a gente fez uma má campanha no primeiro turno e começamos o retorno com duas derrotas. Mas vamos valorizar o trabalho que foi feito no Hervaldoeste, primeiro ano que a gente está na divisão especial e com certeza o futsal do Hervaldoeste só tem a crescer com essa participação no especial. Segundo Mascarello, são vários os pontos que influenciaram na má campanha da equipe na competição. Os últimos resultados a gente sente que os atletas estão até nervosos, a própria comissão técnica também, porque a gente precisa de resultados que tragam um pouco mais de confiança para o time. E isso faz com sentido dentro de quadra, nos erros de passe infantil, algum nervosismo na hora de finalizar, porque todo mundo quer definir rápido para que a gente consiga sair com as vitórias. Mas a gente tem que continuar trabalhando, porque a gente só vai superar as dificuldades da nossa equipe no trabalho, porque é complicado de disputar uma divisão especial e na situação que a gente está se encontrando agora no final do campeonato. O ala fixo Gabriel veio de São Paulo. Chegou no Hervaldoeste antes do início da divisão especial. Participou de um amistoso e se lesionou. Ficou fora do turno. Estreou no Hervaldoeste contra o São Bento na primeira partida do retorno, mas acompanhou os jogos desde o início. E lamento o drama que a equipe vem vivendo. Chega a ser triste a gente ver isso. E o Hervaldo começando agora, chega a ser inexplicável o que está acontecendo. A gente está tentando o máximo. E apesar de ser meu segundo jogo contra a Concórdia, eu estou tentando dar meu máximo e vou até o final do campeonato tentando sempre. O máximo dos máximos. Apesar da má campanha, Gabriel diz já ter conversado com a diretoria do Hervalense e pretende permanecer no clube no ano que vem. Então, eu conversei com o Léo já sobre isso e ele me fez uma proposta para o ano que vem também, um projeto. E eu estou analisando aí até o ano que vem. Até o final do ano agora eu vou dar uma resposta para ele direitinho. Quero muito ficar aqui. Muito mesmo. O próximo adversário do Hervalense é a Chaxiense, no próximo sábado, às 20h30, no ginásio Oscarzão. Segundo o treinador, a equipe vai lutar até o final, para tentar pelo menos se manter na elite do catarinense. Hoje, o principal objetivo nosso é trabalhar bem essa semana e para conseguir a primeira vitória contra a Chaxiense e depois a gente vai pensando para frente o que a gente pode fazer durante o campeonato. Agora, final de semana, encara a Chaxiense em casa. Isso, que é um adversário forte. A gente teve uma partida muito boa com eles lá em Chaxiense. Tivemos oportunidade de vencer a partida e acabamos num erro infantil de novo, perdendo o jogo para eles. Então, agora, aqui em casa, a gente tem que fazer o dever para começar a dar mais uma tranquilidade para a equipe, para a gente poder trabalhar com mais confiança. Esperar o apoio do torcedor, que vem sempre prestigiando, né? É, com certeza. Isso é fundamental que o pessoal da comunidade de Herval já sabe, a Luzerna acompanha o jogo. Vai ser uma grande partida. E acho que o mérito da nossa equipe, o pessoal da comunidade de Herval está acompanhando o jogo. Isso é muito legal, porque a participação do torcedor motiva os atletas a tentar recuperar essa má campanha que a gente fez durante o campeonato.